Música Bendito varã que confia no Senhor Cuja esperança está em Deus A Bíblia diz que será com a árvore plantada Junto às águas E ainda que venha o calor A sequidão a consuma com fervor Suas folhas permanecem verdes E os seus frutos não param de nascer Depositarei minha confiança em Ti Sei que em tudo tens cuidado de mim Como uma árvore que necessita de vida no interior Eu necessito Tua vida em mim, Senhor E quando as circunstâncias se levantarem ao meu redor O vento forte soprar Pra mim derrubar Buscarei forças em Ti Nunca estarei só Aleluia Aleluia O maior número de pessoas possíveis Bom dia Bom dia, meu amor Bom dia Bom dia, povo de Deus Receba aí Aleluia 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 Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. É para Jesus que você está fazendo, não é para o homem. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos filipenses, no capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 16. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar. De acordo com a boa vontade dele, façam tudo sem queixa nem discussões, para que venham a tornar-se puro e irrepreensíveis. Olha que palavra linda, Paulo está dando aqui. Paulo está dizendo exatamente que eles se esforcem para deixar Deus trabalhar neles. Aleluia! Nós somos barros nas mãos do divino oleiro. Aleluia! E Deus vai nos formando, vai trabalhando em nós. Mas para que sejamos trabalhados, é necessário estar onde? Na roda do oleiro. E depois nos transformarmos em vasos. Depois de passar pelo exame do oleiro, ser colocado na fornalha para receber tempra, o oleiro, ele faz o aperfeiçoamento. Você sabia que o vaso não pode ter nenhuma pedra no meio do barro? Não tem como dar esse brilho, esse polimento. Esse vaso, para ser um vaso de honra, ele tem que ser moldado. Muitas vezes o oleiro chega a dar até pancadas no barro para que ele mude a sua forma, para que ele amoleça em alguma parte, para que se deixe moldar. É comum você ver um oleiro batendo com as mãos no vaso. Naquele momento que o vaso está duro, o barro está duro, ele vai ali dando as pancadas dele para amolecer o barro, para que o vaso seja misturado. E depois ele vai trabalhando, aperfeiçoando. Veja esse vaso aí como é bonito. Aleluia! Olha o oleiro trabalhando nele, fazendo todos esses cortes, toda essa moldagem para ficar um vaso de ornamentação. Um vaso que todos gostariam de ter próximo de si. E nós sabemos que quando somos trabalhados por Deus, nós somos como diamantes, diamantes brutos. Nós estávamos jogados no lamaçal do pecado e Jesus Cristo nos resgatou para trabalhar em nossas vidas, para nos dar forma. Hoje somos filhos de Deus. Olha que privilégio! Mas no passado éramos o quê? Barro! Sem valor e sem forma. Mas olha agora os vasos queimando no fogo. E saiu o fogo do Espírito Santo. Aleluia! Preparando os vasos para receber o azeite do Espírito Santo. Se esse barro não for queimado, ele não adquirir aquela tempra que ele fica vermelho, ele não vai ter consistência para segurar o azeite. Isso quer dizer que se o vaso não for preparado, ele não vai estar pronto para receber o azeite. E Deus trabalha dessa maneira. Você pode ver agora o Oríbe segurando um diamante. Esse diamante que você está vendo aí foi uma pedra bruta. Foi uma pedra que alguém poderia até pegar ela, jogar, pisar em cima, e não dava o valor que ela tinha. Por quê? Porque ela não tinha o brilho que o divino Oríbe deu. Assim sou eu e é você. Antes de nós sermos crentes, não tínhamos o valor que temos hoje. Mas agora nós somos diamantes lapidados pela mão de Jesus Cristo, o divino lapidador. E quando nós somos lapidados, nós vamos ser belos. Todo mundo vai querer a amizade de um crente, de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Nós vamos estar mostrando para as pessoas que já não somos mais pedra bruta. Agora somos diamantes trabalhados nas mãos de Jesus Cristo. Diamantes que brilham e brilham em outras vidas. na vida da nossa família, da nossa casa, não é verdade? Assim somos nós hoje. Mas no passado não era assim. Mas por que ficamos assim? Porque aceitamos a palavra, a correção, a exortação, aceitamos o trabalhar de Deus e o brilho do Espírito Santo resplandece em nossas vidas, nos dando exatamente o valor que nós queremos ter. Aleluia! Nunca deixe de ser vaso. Nunca deixe de aceitar o trabalhar do divino leiro Jesus Cristo na sua vida. sempre aceite e diga, Senhor, eu quero. Pai, eu quero ser trabalhado, eu quero ter as Tuas mãos me moldando e me fazendo de acordo com a Tua vontade. Mesmo que para isso eu seja submetido à têmpora, mas é as Tuas mãos poderosas que vai, Senhor, colocar a minha vida em ordem, que vai, Senhor, me moldar para fazer do jeito que o Senhor deseja que eu seja. Isso é algo tremendo, maravilhoso. É uma lição de vida para nós nesta oração e mensagem da manhã, para que você aprenda que o aperfeiçoamento de Deus, Deus, às vezes, pode até doer, mas Ele é tão importante, Ele é tão maravilhoso para podermos sermos alcançados pela Sua misericórdia. E agora, nós vamos orar, e na nossa oração, um pedido a Deus. E esse pedido é para dizer a Deus que Ele nunca deixe de trabalhar em nós. Senhor, nós sabemos que precisamos da Tua direção, da Tua mão poderosa, Pai, a nos guiar, a nos mostrar os caminhos a serem seguidos. Obrigado, Senhor, porque às vezes o Senhor tolera, Senhor, a nossa fraqueza, a nossa pequenez, as nossas imperfeições. Obrigado, Deus, por não desistir de cada um de nós. Obrigado, Pai querido, Deus amado, por estar sempre, Senhor, olhando para nós com um olhar de misericórdia e nos fazendo, meu Deus, filhos amados do Teu reino. Obrigado por nos tratar como crianças, pois em Tuas mãos somos como crianças. Tu és o nosso Pai amado, nosso Papaizinho querido. Deus, eu peço a Tua bênção para todos, em nome de Jesus Cristo. Em Teu nome. Abençoa Teus filhos, Deus, Tuas filhas. Ergue os pais de acordo com a Tua santa e soberana vontade. Que o Senhor nunca deixe de olhar para nós com um olhar de misericórdia e vendo, Deus, a necessidade que nós temos da Tua santa e maravilhosa presença. O nosso pedido é que haja cura na alma, no coração. Que todos os Teus filhos possam sentir a Tua presença, Deus, para se fortalecerem no Espírito Santo. Obrigado, Papaizinho. Obrigado, Senhor. Abençoa, Deus, todos, todos, Pai, que estão conosco nesta obra. Todos, Pai querido, que têm nos ajudado com dízimos, ofertas, com Seu amor, com Seu carinho. Multipliquem suas vidas, Deus, atende as orações e as petições daqueles, Pai querido, Deus amado, que são Teus filhos amados, que estão buscando todas as formas de agradar o Teu coração. Abre as portas, Deus, abençoa os que fazem votos e propósitos, que querem ajudar esta obra e abençoa todos os Teus filhos que estão passando por lutas. Socorre-nos, Senhor, e abençoa poderosamente a cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Logo mais. Nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus e apaixonado por você. Daqui a pouco, o culto no lar. Se Deus quiser. Eu e a pastora Ângela, com fé em Deus, com a permissão de Jesus, daqui a pouco vamos estar aqui adorando, glorificando e exaltando o nome daquele que reina, pode e vai nos conceder a vitória. Em nome de Jesus. Fiquem na paz. Beijo no coração. E abençoado. Obrigado. Deus abençoe. O Espírito Santo.